Pronto, já arrumei toda a casa, daqui a pouco elas chegam Ah, alguém já chegou, deixa lá ver quem é Oi Letícia, entre Venha conhecer meu apartamento novo, fique à vontade É pequeno, mas bem aconchegante, do jeitinho que eu queria Oi Sara Ai, vim direto da academia e nem me troquei, desculpe pelos meus trajes Nossa, que gracinha que é aqui, você já conseguiu arrumar tudo Nossa, ficou a sua cara já, o seu apartamento, pensei que fosse chegar aqui e tá mó bagunça ainda Ah, deu um trabalhão, mas já coloquei tudo no lugar Agora sim, vou conseguir aproveitar, e nada melhor do que aproveitar com as minhas amigas Ah, é a Niki, vou abrir a porta pra ela Oi Niki Oi Sara, demorei, mas cheguei pra conhecer o seu novo lar, e já amei desde a entrada Ai, que bom que você gostou, mas não demorou não, a Letícia também acabou de chegar Entre, fique à vontade e vamos aproveitar Oi, nossa Sara, tava louca pra conhecer seu apartamento, é lindo, novinho, tá podendo, hein amiga Até que enfim, consegui, trabalhei bastante e consegui minha casa própria Mas ainda falta pagar algumas prestações, né Não posso acomodar não, tenho que trabalhar muito ainda Ah, mas você é batalhadora, logo acaba de pagar tudo Já colocou até lustre no quarto dela, tava aqui vendo Criado o mundo Tá tudo muito lindo, Sara Tá completa a sua casa já Agora só falta um namorado Que namorado, o que? Sai pra lá Homem dá muito trabalho, prefiro ficar sozinha mesmo Não tenho boas recordações do meu ex Mas a gente não pode ficar sozinha pro resto da vida, né Uma hora vamos encontrar alguém especial, casar, ter filhos É verdade, Sara Uma hora a gente encontra o nosso cara a metade Ah, falando nisso, e aquele cara que você conheceu na festa no fim de semana passado? Não deu em nada? Não, ele não gosta muito de animais E vocês sabem, pra namorar comigo tem que amar os animais Não deixa o meu peludinho de lado por nada nesse mundo Nada Né, Shoyu? É verdade, eu não tenho nenhum bichinho ainda Mas se tivesse, também não deixaria de lado por ninguém Falando nisso, eu tive uma ideia Eu vou atrás de um bichinho pra mim Vai comprar aonde? Nada de comprar, eu vou adotar Tem muito cachorro pra adoção que precisam da gente Pra que comprar? O importante é ter um aqui pra me fazer companhia Não precisa ser de raça Raça é sua aparência Pra mim, ser um mansinho já tá ótimo Que legal Ah, amanhã é domingo e sempre tem feira de adoção naquela loja de comidas pra animais É mesmo, amanhã então já vou atrás do meu filho Ha, ha, ha Você vai ver que eles são como os nossos filhos mesmo Ué, quem será? Não convidei mais ninguém pra vir aqui Ah, só falta ser a chata da Cleo Não acredito que ela seria capaz de aparecer aqui sem ser convidada Peraí meninas, eu já venho Não acredito que eles precisam ser convidada Um segundo Um segundo Obrigado.